Dragon Age The Veil Guard Joguei aí um pouquinho mais de 8 horas do game Eu quero dar aqui minhas impressões iniciais pra vocês Comentar algumas coisas sobre o jogo, alguns pontos negativos Algumas coisas que eu gostei Então antes de começar o vídeo, já não se esqueça né meus bonitos Não se esqueça de deixar aquele seu likezão Se inscreve aí no canal E vamos nessa falar de Veil Guard Bem, já vou deixar aquela primeira mensagem clara Dragon Age tem pronomes Pronomes neutros, não binaridade Você pode escolher ali os bonecos E sim, o jogo tem isso Até agora onde eu joguei Esses temas eles são abordados de forma opcional Até onde eu joguei Tinha um momento do jogo por exemplo Que eu podia escolher se eu queria transicionar ali Eu sempre falei não, não quero E continuei o jogo ali Mas tem isso no jogo Até então, forma opcional Eu vi alguns diálogos na internet Mas eu não cheguei nessas partes ainda Pra eu poder ter minha própria opinião Quando eu fazer o vídeo completo eu falo um pouquinho sobre isso Mas se você é um cara que se incomoda com isso Você não abstrai muito isso e tal Esse jogo aqui provavelmente você não vai querer jogar Então acho que não vale nem a pena Aí você se interessar por ele Se você é um cara que não é tipo eu Eu não sou o público alvo desses temas E se tem ou não tem pra mim Não tanto faz Mas eu abstraio quando tem Não me incomoda Não ligo muito pra isso Se você é esse tipo de pessoa Fica aqui que aí você vai ver O resto do que eu tenho pra falar Em relação a gameplay do jogo O fato é que Dragon Age Desde quando ele lançou o Orange Que foi lá em 2009 Ele já abordava esses temas Que na época não existia essa discussão De pronomes nem nada do tipo Que se existisse eu não duvido Que teria isso no jogo lá em 2009 Mas não tinha muito essa discussão né Mas tinha essa discussão de Homossexualidade etc E era algo que Dragon Age Era um dos poucos jogos que abordava isso Você podia fazer isso de forma opcional Mas ele sempre abordou isso De uma forma mais livre Então sempre essa foi meio que a visão política Do Dragon Age eu diria Mass Effect, mesma coisa né E aqui eu vejo o guard E só tá feito isso Das discussões atuais Que a gente tem né Muitos fãs de Dragon Age de longa data Já estão acostumados com isso Ou não ligam pra isso Ou simplesmente ignoram E estão animados Pra jogar o novo título né Mas é basicamente isso tá Se você é um tipo de pessoa Que acha que esse é um tema Que você não gosta Você provavelmente não vai querer jogar O Veio Guard E tá tudo bem A opinião é sua Você faz o que quiser né Mas tem pessoas que Não ligam pra isso né Não se importam E querem só se divertir E ver se o jogo é divertido E vamos falar então Do game agora Bem vamos começar Pelo combate do jogo Foi uma das mudanças Que a gente teve né O Dragon Age Ele começou a ficar Nesse meio termo Ele não sabe se ele queria Ser um negócio mais tático Se ele queria ser Um negócio mais ação Eu curtia mais o lado ação Principalmente no Inquisition Basicamente jogava nesse modo Eu não utilizava a câmera Os modos táticos do jogo né Eu gostei Até o momento do combate Eu tô me divertindo com ele Tem o adendo ao combate De que eu adoraria Poder trocar entre os personagens E controlar outros personagens A gente só pode controlar Os outros personagens A habilidade que eles vão usar Então você aperta o menu O jogo meio que pausa Você escolhe qual habilidade Você quer que ele use Você pode até combar Uma habilidade com a outra ali E você atacar Mas você não pode jogar com esse personagem Você não pode andar com esse personagem Só com o seu personagem mesmo né E isso daí é algo que eu não gostei tanto Mas em geral no combate Eu tô achando ele bacana cara Então combate de ação gostosinho Responsivo Você pode esquivar ali A esquiva funciona Ele tem algo semelhante ao Batman Homem-Aranha Ele aparece uma coisa na cabeça ali Do personagem Em amarelo Quando o inimigo está prestes a atacar Quando aparece em amarelo Ou você pode esquivar né Ou você pode defender no momento correto Na classe de guerreiro Pelo menos funciona assim E você dá um parry E entretanto tem um momento Que em cima da sua cabeça Vai ficar vermelho E esses golpes você só pode esquivar Você não pode dar parry Você meio que pode defender até Mas você não dá um parry Você é jogado pra trás ali A gente tem as nossas magias Habilidades E algumas coisas vão sendo apresentadas ali Conforme você vai progredindo Com 5, 6 horinhas de jogo Ele apresentou uma nova mecânica Que era uma barrinha Que você vai atacando Vai enchendo E aí meio que você Entre aspas quebra a postura do inimigo Você consegue dar um ataque Crítico nesse inimigo Que dá bastante dano Depois ele apresentou as runas Que você equipa runas Que dão efeitos diferentes E você pode ativar essas runas A cada segundo ali no combate Que vão dar alguns efeitos Como por exemplo Dano de gelo na sua arma Ou dar mais dano de HP Nos inimigos Isso porque alguns inimigos Possuem uma barra De armadura Uns tem uma barra de gelo Outras tem uma barra de armadura mesmo E aí você vai e quebra Tem alguns ataques A distâncias no guerreiro Eu só tô jogando de guerreiro Por enquanto Então você pode tipo Lançar o escudo Eu acredito que toda classe Deve ter algum modo A distância ali Mas você vai Joga o escudo ali E acerta os inimigos A distância também O combate Eu tô achando fluido É bacaninha É divertido Não sei se ele vai manter Esse ritmo de diversão Até o final Ou se ele pode Ficar enjoativo Não sei Mas por enquanto Eu estou gostando Bastante dele Com esses adentos Em relação a você Não poder trocar de personagens Eu acho que o combate Tá sólido ali Eles decidiram realmente Abraçar o combate de ação E criar uma personalidade E essa vai ser a personalidade Um combate de ação E fizeram legal Nada Nossa Reinvenção Um dos melhores combates Não Mas é um combate Que funciona E é bacanudo A gente tem a árvore de habilidades Também do personagem E dos companheiros Dos companheiros É uma árvore de habilidade Mais simples Do personagem Entretanto É um pouco mais complexa Você tem vários caminhos A seguir E conforme você vai Chegando nos caminhos Você vai chegar Na próxima classe Que você vai trocar de classe Antigamente A classe era feita Por base de uma quest Com algum NPC Especialista Nessa classe O que eu achava Mais divertido Na minha opinião E agora você faz isso Ali pelo menu Pelo que eu vi Porque tem que estar Level 20 ali Eu já tinha ouvido Outras pessoas falarem disso E você pode Cancelar qualquer coisa Da árvore de habilidade Tomar outro rumo Na árvore de habilidade Se assim você quiser Eu gostava Você se sentia Um pouco mais especial Tendo que pensar na classe Mas ao mesmo tempo Te dar uma liberdade maior Enfim Isso aí eu acho que Pode ir de pessoa pra pessoa Em questão a inimigos E chefes Até agora O jogo foi apresentando Alguns inimigos diferentes Alguns inimigos mais novos Mas no geral Eles funcionam Semi parecidos Alguns tem uns golpes Um pouquinho diferentes Principalmente os chefes E mini chefes Mas no geral Eles são um tanto Parecidos Até esses inimigos Mas alguns mudam O visual E alguns bosses Teve um boss Que eu enfrentei Que era o açougueiro Que era um bichão deformado Que eu ainda não tinha visto No jogo Não sei se ele vai se repetir Mas os inimigos Não é nada muito Carismático Esses inimigos Não Mas eles vão dando Uma mudancinha Tem uns que atacam de longe Mas não é nada muito discrepante Mas não é nada muito discrepante Esses inimigos Bem Vamos a uma coisa aqui Que meio que eu ainda não sei Muito se eu estou gostando ou não Eu estou por enquanto Pro lado que eu não estou gostando tanto Que é o level design Mas aconteceu algumas coisas Que me Eu falei Opa Calma aí Calma aí Deixa eu ver isso aqui melhor Por que que acontece As missões Que eu fui fazendo até agora Nessas 8 horas aí As missões eram muito lineares Eu achei os mapas Muito lineares Você basicamente vai andar reto No máximo resolver uns puzzlezinhos Para você progredir novamente Em linha reta O máximo que a gente tem Às vezes é uma bifurcação Ou outra Ou tipo assim Ah tem um caminho aqui Que no final ele é sem saída E tem um baú É basicamente isso Pouquíssima bifurcação Teve uma missãozinha Que eu fiz Que foi na cidade do jogo Que era um pouquinho mais ampla Porque você estava na cidade Mas basicamente O caminho era uma linha reta Então assim Eu achei bem linear O level design do jogo É meio que uma regressão Ao Inquisition Que era um mapa semi-aberto Não acho que o jogo Deveria se tornar mundo aberto Mas eu acho que ele poderia Manter uma estruturinha Um pouquinho mais aberta Tipo Inquisition Na minha opinião Pelo menos todas as missões Que eu fiz até agora Elas eram missões Bem lineares Falando em missões A gente tem as missões principais As missões de facções De grupos E as missões ali Dos personagens Que você ganha um pouco mais De confiança desses personagens Muitas dessas missões Também eu achei bem simples Tipo Eu fiz uma de personagem aqui Que era basicamente Ficar coletando os negocinhos ali E conversando com a personagem Muito simples Uma estrutura de missão Uma outra Eu já tinha uma estrutura Mais elaborada Com uma pequena investigação E alguns acontecimentos Que foi a de facção Que foi um pouco mais elaborada E as questas principais ali Só que o level design Realmente eu senti desse jeito Mas por que eu falei Que ao mesmo tempo Eu estou meio curioso ali Porque eu fui fazer Umas quests secundárias E eu voltei no mapa Que eu já tinha ido E eu descobri Que tinha muita coisa Nesse mapa Para explorar Então Esse mapa Eu tive um sentimento Meio Se eu for colocar em paralelo Eu colocaria com God of War Ragnarok Vanahein Que é um mapa Grande Com bastante caminhos Mas eles São caminhos Meio corredores Ele não é aberto Mas tem muita coisa Para você explorar Em formato meio corredor Tem limitações claras Você vai seguir em frente Mas você tem Muitas bifurcações E eu descobri Muita coisa ali Descobri um baú secreto Umas coisas fora da quest Descobri side quests Jogadas no mapa Porque você tem Uma hub central Que você tem os NPCs E entretanto Tinha NPCs desse mapa Pedindo para eu fazer Alguns favores Algumas quests ali Então eu me impressionei Um pouco nesse mapa Eu falei Pô peraí Esse mapa é bem amplo Esse mapa é aberto Teve coisa que eu falei Depois eu volto aqui Porque eu acho que Eu estou me divergindo Muito do caminho Por isso que eu falei Eu fiquei meio assim Não sei ainda Como é que está o level design As missões principais Parecem muito linear Mas Quando você volta Em alguns mapas Eles parecem ser bem grandes Ainda Então Não sei ainda O que pensar Dos mapas Estou meio Dividido ainda A gente tem a hub Central do game Onde os NPCs Se conectam E é a área Que a gente vai ficar Nas partes mais neutras Quando está transicionando De quests E etc Aqui Você tem uma sala Nossa Que a gente pode customizar Algumas coisas Colocar uns objetos E eu não sei se a gente vai Depois poder Tipo no Inquisition Dar uma customizada Nessa área aqui em geral Tomara que possa Porque essa área É meio caidinha Seria legal Poder fazer uns upgrades E melhorar ela E aqui os NPCs Se encontram E vamos falar aqui Então dos NPCs E da história Em parte Porque assim Até agora Eu recrutei só Alguns NPCs Tem um NPC Que eu gostei pra caramba Que ele Está meio que possuído Por uma entidade Então ele fica junto Com a entidade dele ali Que é o Rancor Foi um dos NPCs Que eu mais estou Achando bacana Até agora Mas ainda não tive Grandes profundidades Em NPCs Você pode ter romance Até agora Que eu vi Todos os NPCs Me deram uma opção De romance Em algum momento E você pode escolher E entretanto Eu senti que os NPCs Eles tem muito pouco Diálogo O que eu quero dizer com isso Ainda tem bastante diálogo Mas o que eu quero dizer com isso Nos jogos anteriores Eu sentia de que Sempre que eu ia falar com o NPC Tinha algum diálogo disponível Nem que fossem diálogos Que eu já falei E aí ficava meio As vezes Indicando Pô você já falou Você já escolheu a sua opção Mas você podia repetir os diálogos Aqui isso não acontece Se você falou com o NPC Tirou dúvidas Ou seja lá o que for Os diálogos acabam Tipo você não pode nem interagir Com o NPC de novo A não ser que depois Ele tenha um novo diálogo Isso me deu uma sensação De que cara Parece que eu tenho pouco diálogo Parece que tem NPC Que eu queria conversar E sei lá Jogar umas conversas fora Algo tipo assim Ah pô De que cidade tu veio De que local você veio Coisas mais banais Que conforme você vai Interagindo mais com esses NPCs Você vai se aprofundando Claro Como são muitos jogos da Bailer Mas eu senti que Não tem muito isso ainda no jogo Pelo menos até o momento aqui Eu não consigo jogar Muita conversa fora Eu descobri algumas coisas Mais aleatórias desse NPC Parece que as coisas Que eu tenho que descobrir São coisas mais importantes mesmo E eu gostava disso Vai Não sei Não sei se isso vai mudar Mais pra frente Mas tinha muito momento Que eu falava Beleza Vou ali falar com a Com a Neve Vou lá falar com ela E aí não tinha nenhuma opção De diálogo Não tinha diálogo com ela Ela tava só sentada na mesa Eu falei Caraca que bizarro Eu achei meio esquisito isso né Achei essa interação Com os NPCs Meio esquisita Os NPCs Dois ali Que eu tô mais interagindo São interessantes Então eu tô descobrindo Um pouquinho mais Sobre a história deles ainda Mas eu acho que é cedo Pra eu bater o martelo E falar Nossa A história desses NPCs Os NPCs são muito bons Eu acho que ainda É cedo pra isso né Mas eu senti esse detalhe Em relação aos NPCs Em algumas sidequests Inclusive por exemplo Teve uma sidequests De facção que eu fiz E eu fui com um NPC Que pertence a esse grupo E por ser sidequests Eu vi que ele não Se intrometia muito Nas conversas Só tinha eu conversando E em nenhum momento Ele interagia Também até o momento Que eu percebi isso né Eu achei meio estranho Nas quests principais Os NPCs interagem mais Porque eles estão Programados pra isso Mas parece que tipo Eles não programaram NPCs Pra poder interagir Com a quest secundária Ali eu achei Meio estranho isso né Mas eu fiz poucas Quests secundárias Ainda calma Então vamos ver né Mas é algo que eu notei Tá então Eu acho que esses aí São os mais usadentos O level design E alguns NPCs Eu acho que poderiam ter Mais diálogos Pra eu entender mais Sobre eles Ou a gente até entender Um pouquinho mais Sobre o mundo no geral Né Porque tem NPCs ali Que eles as vezes Contam coisas Sobre o mundo Sobre o Sei lá Alguns eventos Que tem acontecido Anteriormente Que ou eu esqueci Ou muitas pessoas Não jogaram jogos anteriores Né Ou falando de algumas coisas A gente tem isso No códex e tal Mas poderia Poderia né Sabe Você sentir que você Tá conversando Sabe A relação da performance Do jogo também Eu não testei muito Eu não testei muito Ela ainda Mas eu optei Por jogar no jogo O modo Fidelidade O modo Qualidade Eu jogava muitos jogos No modo Performance Só que ultimamente Os jogos estão tão feios No modo Performance Monster Hunter Riot Feio no modo Performance Embaçadaço Acabei jogando no modo Performance Mas tá feio O Black Mythil Kong Eu mudei pro modo Fidelidade Porque o modo Performance Tava horroroso E ouvi umas matérias Falando que esse jogo Podia chegar a resolução De 500p O que que é isso Eu vou jogar no modo Qualidade Desde o começo Porque eu não estranho Aquela discrepância De FPS Tô feliz por enquanto Tô achando o jogo Bem bonito Nesse modo Os gráficos Tão bonitos Os cabelos São bacanas Os cenários Em muitos momentos Os cenários Também eles impressionam Eles são bonitos Mas Eu ainda Até eu zerar E fazer a review Definitiva Eu vou jogar o modo Ali De FPS Pra testar também Mas por enquanto Fidelidade Pra mim tá bem bonitinho E eu não Tô sentindo queda De FPS Nada do tipo Tô bem acostumado Por enquanto Com esses FPS Mas é isso No geral Minhas opiniões O jogo tá Mais legal Do que ruim Nada muito primoroso Mas eu tô gostando Até agora Estou Me sentindo Motivado A continuar E eu quero entender Mais sobre os personagens Eu quero ver Quais personagens Novos vão vir E eu quero ver Mais um pouquinho Sobre eles Que o que eu gosto Mais de Dragon Age É isso A interação Com os personagens E qual personagem Vai Tipo Vou gostar mais E falar Opa Esse aqui É fixo Na minha parte Isso é algo Que eu adoro Nos jogos De Dragon Age Pode os gates Fazer a mesma coisa Mas por enquanto Impressões positivas Do game E é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Meus queridos Um grande beijo Um grande abraço Eu fico por aqui Um beijo no popô Até a próxima Ciao Ciao Tchau Tchau Tchau